Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é Renan Guerra, seja todo bem-vindo a mais um vídeo do canal Muito obrigado ao pessoalzinho que tá se inscrevendo no canal Tá curtindo nossos vídeos, muito obrigado Então pessoal, o vídeo de hoje é pra ensinar Pra quem abaixou o MSI Aquele programinha de emulador de Android no computador E quer jogar o PK-XD Hoje eu vou ensinar vocês a configurar o PK-XD Desculpa pessoal, passou uma moto na rua Fez barulho Então pessoal, eu vou ensinar vocês a configurar o jogo naquele programinha, beleza? No MSI Então, se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa aquele like no vídeo e vamos nessa Vamos lá pro vídeo, beleza pessoal? Então pessoal, a gente tá aqui já aberto aqui Com o programa no MSI, beleza? O que eu vou fazer agora? Abriu o programa, você vai lá Vai dar dois cliques no computador lá, no programinha Beleza pessoal? Vai lá Vou colocar aqui o programa pra vocês verem Sai pra cá Vocês estão conseguindo ver ali? Então, você vai vir aqui no programa Vai dar dois cliques nele Ele vai abrir Ele abriu pessoal? Vai vir aqui Abriu Ele vai abrir aqui Vai abrir assim, beleza? Aí você vai vir aqui no Joguinho aqui no PKXD Vai dar dois cliques Ou então Às vezes Ou o atalho já vai estar lá na sua área de trabalho do PKXD Você vai dar dois cliques no PKXD Ele já vai abrir aqui o programa Vai abrir assim, beleza? Abriu Você dá dois cliques Vai abrir o PKXD Vai abrir o PKXD Beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? Pra configurar A gente vai entrar aqui pra jogar PKXD Ele vai começar a carregar Aí, pronto Abriu o PKXD, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui Ah, se você tá vendo aqui Aumentar o volume Se você quiser Configurar Aqui, ó Bem no cantinho aqui, ó Aqui, ó Aqui, isso Pra cá, você, ó Nesse cantinho aqui, ó Deixa eu ver Se vai chegar Aqui, ó Nesse cantinho Tá vendo o cursor do mouse? Esse aqui de cima aqui, ó Nesse aqui, ó Tá vendo o cursor? Opa Não vai chegar Tá vendo? Ah, isso Aqui lá de cima, lá Não tá o cursor do mouse Isso aí, pessoal Aqui Você vai vir aqui, ó Se quiser diminuir Ou aumentar o volume Do jogo, tá? Essa aqui é uma dica Então, agora O principal Como configurar Se você apertar aqui, ó Não anda Então, o que a gente vai fazer? Pessoal Tá vendo aqui? Ó Abrir o controle Do jogo avançado Tá vendo? Aqui embaixo Aqui Embaixo desse olhinho Aqui, ó Embaixo Que é onde Tem tipo um teclado A gente vai dar um clique Nele aqui, pessoal Ó Pronto O que aconteceu? Abriu Essa janelinha Aqui do lado Tá vendo? Ih, eu tô Bem em cima, pessoal O que eu vou ter que fazer? Pera aí Eu Vou ter que sair daqui Vou ter que sair da frente De vocês, né, pessoal? Ver se eu consigo sair daqui E Pronto Vou sair daqui Pera aí, pessoal Vou vir aqui Pra esse cantinho Aqui, ó Aqui eu acho que não atrapalha Pronto Mas isso não é melhor não Pera aí Pronto Pronto, pessoal Já vim aqui Pro outro lado Beleza? Vim aqui voando assim Uh Vim aqui pro outro lado Beleza, vamos lá Voltando O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Tá vendo aqui, ó Depend A gente vai dar um clique Aqui, pessoal Nesse Depend Ele vai aparecer aqui Apareceu, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai arrastar ele Você vai dar um clique Em cima dele aqui Que nem, tá vendo? A mãozinha Entre o computador O botão seu esquerdo Do mouse Você vai arrastar ele, ó Vai trazer aqui, pessoal Como se fosse Onde? Do celular Tá vendo? Aqui, ó Nessa bolinha aqui Como se fosse o celular Quando você clica aqui Você vai arrastar ele Aqui pra cima Arrastou ele aqui Vai encaixar aqui Certe, ó O tamanho dele, ó Pronto, pessoal E aqui Já tá configurado O W O W O W O D O S E o A Beleza O que a gente vai fazer agora, pessoal? O barulho Ó Tem um carro barulhento aí Onde vocês moram, pessoal? Difícil gravar um vídeo, hein? Deixa o carro passar Pronto, pessoal Passou Vamos lá Voltando aqui O vídeo não fica muito longo Ih Fui desconectado, pessoal Ai, ai, ai Peraí, pessoal Tem que conectar de novo Ó É que eu fiquei muito tempo sem mexer Aí deu Ou não sei Ou a minha internet hoje Tá devagar Não sei Tá difícil Vamos voltar aqui Fazer mais rápido, pessoal Então, lembrando Aqui, ó Um botãozinho aqui, ó Abrir o controle de jogo avançados Pico aqui Vai abrir aqui Ah Depede A gente vai arrastar ele Aqui pra cima Fazer mais rápido Beleza Arrastamos ele, pessoal O que a gente vai fazer? A gente pode fazer dois jeitos agora A gente vai dar dois cliques aqui na tela Vai aparecer Essa Aqui, ó Vai aparecer aqui Esse quadradinho piscando Ou a gente pode vir aqui, ó Script E clicar aqui Vai aparecer aqui também Mais fácil é dar dois cliques na tela Com o botão esquerdo, né, pessoal? Então Beleza Deu dois cliques Vou apagar aqui, ó Dois cliques no botão esquerdo Do mouse Beleza Apareceu O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer Apertar aqui o espaço No teclado, ó Apertei O espaço no teclado Ficou Ficou aqui Marcado como espaço A gente vai clicar aqui nele A gente vai arrastar, pessoal Vai vir aqui no pulo, ó Tá vendo? A gente vai deixar ele aqui em cima do pulo Pronto Deixou ali Que o pulo é o nosso espaço, né, pessoal? A dancinha Aí vocês vão dar dois cliques de novo aqui, ó A dancinha, pessoal Vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem Eu vou pôr o Q Tá? Pronto Pus o Qzinho Ou se você quiser pôr o D É que o D atrapalha Quando você tá Tá jogando aqui No teclado, tá? Então eu vou pôr o Q, tá? A gente vai arrastar de novo Vou pôr aqui, ó Na dancinha Tá? A gente vai em cima da dancinha Tá vendo, pessoal? Em cima da dancinha Dá dois cliques aqui de novo Vai aparecer de novo A gente vai fazer o Q Se eu começar a dançar Uma hora eu vou ter que parar Aí você escolhe Se quiser pôr o P Pra lembrar que é pra parar Ou se quiser pôr uma outra letra Vou fazer o seguinte Eu vou pôr o P, tá? Se vocês acharem Que é colocar uma outra letra mais perto Vocês podem pôr Eu configuro de outro jeito Mas pode pôr Vamos pôr o P Que é pra lembrar que é pra parar a dancinha Vamos pôr o P Pronto P Beleza? A gente vai fazer o quê? Vamos arrastar Vamos colocar aqui em cima Aí a gente vai dar Mais dois cliques Aqui Na conversa Pessoal A gente vai colocar o quê? Vamos colocar um C De conversa Ou se quiser pôr um F Pra falar Vamos pôr um F Que é de falar, tá? Ou você pode pôr outra letra Que você achar melhor Você tem só que lembrar depois, tá? Vai pôr aqui em cima do F Beleza, pessoal? Aí agora a gente vai dar Dois cliques A gente vai pôr aqui No No robôzão Então a gente vai pôr um T Que é de teletransporte Vamos pôr um T A gente teletransporta A gente traz aqui pra cima, tá? Pronto Aí a gente vai dar aqui Mais um clique aqui A gente vai colocar agora No Aqui em cima O que que eu posso colocar Pra me lembrar Uma letra Não lembro É de Vamos pôr um P P não Personagem Não Vamos pôr Um R de roupas É Vamos pôr um C de coisas Vamos lá, pessoal Demorei demais Caiu de novo Minha internet Tá vendo? Demorei demais Vou fazer o seguinte Vou salvar o que a gente já mudou Salvar Vou reconectar aqui de novo Porque eu demorei demais, pessoal É que eu fiquei pensando aqui Ó Vou entrar de novo Como a gente Eu já salvei Ah, esqueci de mostrar pra vocês, pessoal Onde que eu salvei ele antes Mas coisa Senão eu tinha que fazer tudo de novo Vou entrar aqui rápido Aqui, ó A gente vai entrar aqui de novo, né, pessoal Eu abri com os comandos Vai abrir aqui Aí o que que a gente fala Foto Aqui os anúncios A gente vai dar mais um clique aqui Os anúncios, pessoal Eu vou pôr Vamos colocar a sequência aqui Vou colocar o V Você pode pôr a letra que você quiser Vou colocar o V Que fica mais fácil pra mim E aqui Eu vou colocar Deixa eu ver Eu já usei o C Vou usar o C Pronto Vou usar o C Pra ficar mais fácil Prontinho, pessoal Aí tá vendo aqui no cantinho Que vermelhinho aqui, ó Bem aqui Tá vendo o cursor do mouse Do lado direito Pra onde que eu tô olhando Ou o esquerdo Ih, não sei Não, eu sou bom Eu sei É porque é diferente Quando eu gravo, tá, pessoal É, aqui, ó Tá aqui, tá vendo Vermelho Salvar alterações Você vai clicar aqui Vai salvar mudanças Salvou mudanças, pessoal A gente vai aqui, ó A gente vem aqui Fechar no xzinho aqui, ó Fechou Pronto, pessoal Aí você quer deixar a tela Aberta, bem bonita Tá vendo aqui Ó, ó Alternar tela cheia Você clica aqui Ou você aperta o botão F11 No teclado, ó Apertou o F11 Pronto, ficou grande, ó Beleza E agora a gente vai fazer o teste Ó Vou apertar o W Pra ir pra frente Olha Ele tá andando pra frente O S Ele tá vindo Pra trás Tá vindo ao meu encontro No caso O A Ih, o A ele não andou Vamos É, ele não andou Pros lados Por que ele não tá indo Por que ele não tá indo É D Ele não foi Não sei o que aconteceu Pessoal O P A gente aperta o P Olha lá A dancinha Tá vendo O P de novo Ele para Ó O P começa O Q Que a gente colocou o Q O Q a gente seleciona Mas se quiser apertar o Q Selecionar E vir com o cursorzinho do mouse Ó A gente muda É mais rápido Tá vendo, pessoal Aí você vem aqui no Xzinho Fechou Beleza Quer que ele para Vai lá no Pzinho Parou A gente tá andando Pra frente Beleza Quer que ele pula Só o espacinho Ó Pulou Agora a gente quer Aquele teletransporto Pessoal Lá no robôzão Apertou o T Onde que a gente tá Já está aqui no robôzão Pode aparecer alguém aqui Aí Estou aqui no robôzão Pessoal Esse é o Felipe Games Aqui E O que a gente falta Testar O C O C Ó lá Pessoal O Czinho E depois se quiser vir mudar Aqui ó Você vem com o mouse O C ele só abre Beleza Pra frente O V O V O que a gente colocou Ah o V era os anúncios Né pessoal Aí a gente Tirei os anúncios Então A gente vai andando Beleza Ele tá andando aqui ó Ó Você coloca pra frente Se quiser usar o computadorzinho do mouse Ó Beleza pessoal Então Virar aqui Então é isso pessoal Assim a gente configurou No nosso computador Aqui no programa No MSI Jogar o PKXD Com o teclado E o mouse Beleza pessoal Então espero que o vídeo Tenha te ajudado Então não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele likezão Pra nos ajudar Beleza Então forte a prata do Renan Guerra Falou e fui Até o próximo vídeo Não esquece hein Legal legal Não esquece de se inscrever no canal Falou e fui Até a próxima Tchau pessoal